Gente, olha que bacana agora. Aqui vocês encontram no Empório do Peixe, aqui no bairro Ideal, em frente à padaria Guriri aqui do bairro Ideal. Próximo à rotatória você vai encontrar todos os produtos do Alemão. Bora fazer um tour para mostrar para vocês mais essa exclusividade. Olha que bacana. Aqui você vai encontrar a cachaça do Alemão, o vinho do Alemão e a artesanal do Alemão. Cachaça do Alemão que é envelhecida em barris nobres e especiais de madeira. Você também encontra ela assim ou ela nessa linda jutinha, nessa roupinha com esse copinho de madeira. Lindo presente, já prontinho para você presentear. E você encontra também cachaça do Alemão que vem diretamente de Salinas, envelhecida em cada madeira individual. Na madeira de bálsamo, de carvalho europeu, amburana e safrás. Você encontra também esse maravilhoso blend, que é envelhecida em quatro madeiras. Madeiras de carvalho europeu, amburana, bálsamo e sassafras. Uma cachaça diferenciada que vai com esse lindo copinho também. Agora falando da linha artesanal do Alemão, você vai encontrar essa maravilhosa bananinha feita com cachaça do Alemão e um quilo de banana nanica em fusão por garrafa. Sem adição de corante e adoçante. Realmente uma delícia. Você encontra também na linha dos licores, esse licor fino maravilhoso. Todos eles, gente, feitos com cachaça do Alemão. Licor fino de coco, licor fino e cremoso de chocolate e café. A bebida mista de maracujá, que você pode apreciar tanto ela pura, geladinha, que fica uma delícia. Ou você faz um drink também, que fica muito bom. Tem licor fino de hortelamenta, a famosa canelinha, o licor fino de canela. O licor também de figo, que é realmente uma delícia. Parece que você tá mordendo a fruta, o próprio figo. E o maravilhoso, delicioso licor de jabuticaba. Agora falando da linha do vinho do Alemão, que vem diretamente da Serra Gaúcha, é feito com uvas selecionadas. Você vai encontrar ele na versão branco, feito com uvas selecionadas Niagra. E também na versão gordo, seco suave, feito com uvas selecionadas gordo. E você encontra também nessa linda embalagem, que é a roupinha, que é a jutinha, e com essa linda passinha de madeira pra você presentear. Então só passar aqui no Empora do Peixe, aqui no Bairro Ideal, e já aproveitar e garantir esses maravilhosos produtos.